Música Música Eu sou o marathão, eu não vou deixar de se sentir. O que você está fazendo isso? Não esquece o começo. A tarde, nós temos que sofrer o marathão de 12 anos. Mesmo se você sofrer de marathão de 12 anos. Eu repito, durante 18 anos. Mesmo se faz 18 anos. Mesmo se faz 38 anos. Mesmo se faz 38 anos. Mesmo se faz 430 anos. Mesmo se faz 430 anos. Um dia. Eu vou falar um dia. Não há um dia. Eu vou falar um dia. Eu vou falar um dia que sofrer o marathão de 10 anos. Tu peux sofrer de uma coisa, dirão. Mas ele existe um dia. Mas ele existe um dia. Eu vou falar um dia que você está fazendo isso. Ele existe um dia. Eu vou falar um dia. Marathão de 10 anos. Eu vim para te dizer que esse marathão é um dia. Aleluia. Aleluia. Eu conheço um dia. 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 Hoje em dia. Um dia. Os álbriais. Os álbriais que vocês veem aqui. Hoje em dia. Os álbriais. Os álbriais. Mais muitos são assustados. Vocês não verão mais nunca. Um dia. Isso vai. Quando eles falavam tudo. As histórias e a fato. São as tempestras. São as perseguidas. São as tempestras. É há 38 anos. Tão. filha o pai o pai o pai o pai o pai o irmão minha mãe com a 48 anos e 54 anos mas uma dame a quem é a equipado ela era o pai o pai o pai ela 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 mandou se a família Çokよう na família A família já era na diva live ministro já tinha sido indítbas já tinha sido indítida Que ela teve 5 crianças Uma mãe acabele A primeira mãe foi Que ela foi A família foi Que ela foi Eu te disse Só que em seguida A criança foi Que ela foi Justo da página A irmã A mãe A minha mãe A irmã A irmã A irmã A irmã Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon. Eu não conheço de Rechid, nem o que. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. E, Dijon, não conheço de Rechid. Eu não conheço de Rechid, nem o que, Dijon, não conheço de Rechid. A乎dame a o hoje. Ela é teigurba! Pô, tudo issoAM ou o que, Dijon, não conheço de Rechid. Pô, Tijon, não conheço de Rechid. A Paula que fala rude. Dijon, não conheço de condition. E aí, meu filho, durante quantos anos? Quelle souffrance! Passar no léguenini, você tem 18 anos, você tem que imaginar esse tempo, há corbeira, há corbeira, 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 você diz corbeira, 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 durante 18 anos, cada dia, eu tenho 18 anos, mas um dia, Kassimo Kolomonko, o que você tem que ter André? E aí, eu soubesse, a corbeira, a corbeira, a corbeira, e? Sili, a terlémi, ela se redressa, atélémi, membreira, e depois setor, não, nem que se torde a corbeira, eu sou andei, eu sou e a corbeira, Eu sou eu, eu eza Courbe, courbe Na combo na Yesu Masia Na l'Obeliango Etelema Eza la vida Na yo Etelema Destiné na yo Etelema Santé Etelema Libala Etelema Au nom de Jésus E Mouko lo moko Mouko lo moko O koko fa te courbe Toujours O koko fa boye te courbe Tous les jours Non, et dans courbe Un jour Mouko lo moko Eza le E existe Ta ou na tangi message A maman wana nabi Il est déjà Lorsque j'ai lu le message de cette dernière Nabi bato vas sali Que dieu Lorsque j'ai lu le message de cette dernière A maman Or la tangi message de cette dernière On dirige Et il est déjà Et il est déjà Maman Lorsque j'ai lu le flow La tangi message de cette dernière Maman Na maratão, e bandido. E, saa comence. Aleluia. E, porque, a taba, kundi, bino, bache, bino, na zungu. Mesmo, se sabe, entere. Zungu, wana, e panzani, na boutu alelo. Obimi na zungu, wana. Parce que, oza, ose, a, ose, ose, afiche, fizikman, isi, na zion. Na lobi, obimi, na boutu alelo. Aleluia. Aleluia. E, jiu, sa, soufi. E, jiu, sa, soufi. Mou, kolo, moko, eza, ebele, eko ki. Depui naissance, na môni, ma kamo. Depui ma naissance, je veu. Bana, yosu, balala, kanachan, bengai. Na la, la, la jambe ya bahana. Tous les enfants dormit tranquillement dans la chambre. Eh, basana, doit bap, bap, bap. Bap, bap. Bap, bap, bap. Bap etteint la lumière. Eh, il ne pouvait pas etteindre la lumière. Porque quando você tem a luz, eu vi a luz. Porque quando você tem a luz, eu vi a luz. Quando você tem a luz, eu vi a luz. Quando você tem a luz, você tem que ser o luz. Eu te laçava a essa coisa e o meu combate começou desde a minha nação. Não, eu não estou a luz. Eu não estou a luz. Eu estou a luz. A luz. E por causa disso, eu estou a luz. Eu fiz um homem. Eu fui ao homem. Eu estou a luz. Eu vi a luz, eu vi o luz. Quando eu dormi e eu vi. Quando eu dormi, eu vi o meu irmão. Quando eu moro, eu vi o meu bebê. Quando eu vi isso, eu vi o espaço. A luz. A luz. E os meus amigos, eu sei, eu vi. Cara, mas um povo sempre está nessa parte. Eu vi muito. A luz da luz. A luz da luz. Eu vi que eu vi. Eu vi tudo. Nós temos essa humanidade Jusqu'à ce que j'ai terminado l'humanidade O que é que Satan A mona é que eu estou a lélo A léguia a achever O que você está destinando a zambi O que você está destinando Satan A mata a quita Peu importe o que o diabo fira A coco cahote Ele não irá encontrar a vida Manto nós temos essa grande étoile Regarde a vida E a que de dois filhos E depois que você vê essas coisas Eu me posiciono na direita E a longa E a victoria será tão partida A causa da resposta de Moise Eles aos tués Mãããã tem a todos eles E a sa mãe tamo e logo E o que tem é que se move no mundo Não se faz se moverem Não seja não decouragida É que você faz parte da sua destina Seu que você tem um problema com a gente O que você sabe? Você sabe que tem um sonho que é um sonho que faz em casa Você sabe qualão realmente? Para que você tenha um problema com sua infância Você sabe que está a gente se afirmando Il y a quelque chose Sata na zona mona Il y a quelque chose Que le diable voit que toi tu uniu Alleluia Alleluia Que la Nazan vivon me va poster Paix à son âme Est-ce que tu peux imaginer Paix à son âme Vivon Nazan maladité Nazan bien Paix Non Pea son âme Tu yuki Boni papa Daddy papa Mais papa se pa Tu naboni O yuki angote Na tiktok Mi barco mi pea son Nani Nani pea son maingai Mole mana yepe Mana kimia Tu naboni Na place Sata na zokane Pour voir la Où le diable est ciblé Mais papa est là Ce soir Na konala Wa janvier 2024 C'est pêla Sokyot C'est pêli Ko mona papa Alleluia 18 ans 18 ans Courbet Courbet Mon Kongwe Gumbama Mais Enjou Kasimo Kolomoko Azala Qui redressait Elle était redressée Je ne sais pas Ce que tu es en train De traverser Mais je suis envoyé pour te dire Mais Dieu qui a redressé Cette fille d'Abraham Ce même Dieu n'a pas changé C'est même Dieu n'a pas changé Il est là où tu as re-dressé Destiné En train de re-dresser A re-dresser Santé A re-dresser La vie Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.